Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e nesse vídeo a gente vai falar sobre a escolha do tema do TCC, que muita gente tem dúvida, muita gente tem medo, curiosidade, então vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é que escolher o tema do TCC é uma coisa extremamente difícil e extremamente importante para começar o seu trabalho. Eu estava muito perdida no começo das aulas, né? Assim que a gente começou até a matéria de TFG, que lá a gente fala trabalho final de graduação, então eu posso falar os dois nesse vídeo, TCC ou TFG, mas enfim, assim que começaram as aulas eu não tinha tema, eu não tinha terreno e todo mundo nessa aula parecia que tinha, sabe? Daí eu fiquei tipo eu estou atrasada, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho ideia e aí começou a bater aquele desespero no coração, eu recorri ao quê? Ao nosso amigo YouTube, não é mesmo? Vim aqui para o YouTube, procurei sobre pessoas que falam sobre TFG, tudo, peguei umas dicas muito maravilhosas, tem um canal que chama de arquitetura na nuvem, me ajudou bastante, ela dá umas dicas muito bacanas para TFG e aí eu peguei umas dicas e peguei dica com ela, peguei dica em outros canais, peguei dica conversando com as pessoas mesmo, fazendo pesquisas e aí eu comecei a ter um norte. Primeiramente, para você escolher o tema do seu TFG, é muito importante que seja alguma coisa que você gosta, eu acho que isso assim é fundamental, porque se você escolhe alguma coisa que você não tem muito interesse, no meio do caminho você vai querer abandonar, você vai achar muito difícil de continuar, você não vai ter, vamos dizer assim, ânimo para pesquisar fundo aquele tema e é o que você precisa fazer no TFG, né? Procurar fundo, muita referência, muita pesquisa mesmo. Então, precisa ser alguma coisa que você gosta. Ah, eu gosto mais de paisagismo, faça uma coisa voltada mais para paisagismo, sabe? Uma coisa que eu não sabia é que pode ser assim um parque linear, uma praça, de repente, mas tem que ter uma construção. Só que o CFG pode sim ser mais voltado para urbanismo ou para paisagismo, não precisa ser o arquitetônico o foco do negócio. Só que essas outras coisas, gente, paisagismo, urbanismo, eu não gosto muito, eu gosto do projeto arquitetônico mesmo, né? De pensar nas soluções, ter ali um problema para resolver, eu gosto disso, sabe? Então, eu pensei, não, eu preciso fazer arquitetônico, né? Ah, mas vai ser o quê? Né? Eu gosto de residência, gosto de residência. E aí, também, outra coisa que eu já vou desmistificar aqui, você acha que você precisa fazer uma coisa muito grandiosa no seu TFG, tipo um shopping ou alguma coisa assim, né? Um hospital. E não, é justamente, você tem que entender o tempo que você tem e a complexidade do projeto, porque não adianta você começar um shopping sendo que você tem dois meses para fazer, três meses para desenhar, entendeu? É muita norma, é muita coisa, então isso também tem que ser pensado. Um hospital, por exemplo, deve ser um pesadelo de fazer no TFG de arquitetura. Um aeroporto, inviável. Imagina quanta NBR deve ter para isso. Então, assim, escolha uma coisa mais simples. Aí, eu tinha pensado, né? Gosto de arquitetônico. Ok, e agora? Vai ser um comércio? Vai ser... Pode ser várias coisas diferentes, né? E aí, eu falei, tem que ser alguma coisa que eu gosto. Aí, eu fui tentando buscar as minhas origens, por que que eu fui escolher fazer arquitetura ali, buscando no meu interior. Eu escolhi fazer arquitetura porque eu via os prédios, eu pegava panfletinho de prédio construindo. Eu falei, meu, tem que ser alguma coisa assim. Tem que ser. Aí, o primeiro eu pensei em habitação, habitação social, que é uma coisa que eu já fiz um projeto sozinha. Num semestres anteriores, eu tinha gostado muito de ter feito. Só que daí, eu não peguei porque um menino da minha sala pegou esse tema antes, né? Ela já sabia o que ela queria fazer. E não podia fazer repetido, sabe? Os temas tinham que ser diferentes. Aí, eu falei, já sei, vou fazer um condomínio residencial. Eu perguntei pro professor, ela falou, não, você pode fazer. Não precisa ser institucional. E aí, eu falei, perfeito, vou fazer um condomínio residencial. Tá bom, mas e o público? Aí, que começou a surgir outras dúvidas, porque você tem que resolver um problema. Outra coisa, o seu TFG precisa resolver um problema. Literalmente, tem que ser um problema pra resolver, gente. Ah, eu vou fazer alguma coisa de entretenimento, então eu preciso colocar que tem pessoas entediadas pra ter isso, sabe? E com um condomínio é a mesma coisa. Pra quem que eu vou fazer? Quem que precisa desse condomínio, assim, mais na cidade, né? E aí, tá que eu pesquisar de novo mais um monte de coisa, né? Comecei a pesquisar sobre vários temas, já procurei outros TFGs também. E aí, eu cheguei à conclusão que seria uma ótima ideia um condomínio pra idosos na minha cidade. Porque aqui onde eu moro, gente, tem muitos idosos, né? É uma população de 13% de idosos, é mais do que a média nacional, que é 10%, tá? Então, eu falei, perfeito, tem público, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, então o tema é perfeito. Eu falei pras minhas orientadoras e elas gostaram muito do tema. E é isso, eu já comecei o projeto, já comecei a monografia e tudo, e agora eu tô conseguindo me organizar melhor. Mas o seu TFG precisa resolver um problema, precisa ter um público-alvo, tá? Pra quem que é? É pra idosos? É pra adolescentes? Ah, é pra todas as facetárias, é pra família? Precisa ter um público-alvo. O máximo que você puder nichar o seu tema é melhor, tá? Então, eu coloquei assim, primeiro foi lá, eu quero uma casa, um prédio, quero um condomínio. Ah, e é pra quem? É pra idosos. Por quê? Porque tem vários idosos na cidade, porque o Brasil é um país que futuramente vai ter muito mais idosos. Tem vários motivos, né, pra colocar. E aí, qual vai ser o conceito partido do meu prédio? Que eu escolhi um prédio, no caso, porque ia caber mais coisas, teria que ter algumas atividades ali que eu queria pôr. Aqui é assim. Aqui é assim, gente, o tempo todo. Seguimos. E eu queria uma coisa bem pra frente, porque muitos idosos são ativos, são independentes e tudo mais. E aí que surgiu o tema condomínio para idosos independentes. Condomínio para idosos independentes foi o tema, assim, final que eu cheguei, sabe? E que eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa pra fazer no meu trabalho, eu tenho que pesquisar muita coisa, mas eu já consegui chegar num tema bem nichado. E quanto mais você nichar, é melhor. Por exemplo, eu quero fazer um abrigo. Um abrigo pra quem? Por quê? O seu TCC tem que responder isso. Pra quem? Por quê? Quem vai impactar? O que vai melhorar? Entendeu? Então pense em todas essas questões. Tem que ter um apelo social, sabe? Tem que ter essa pegada social. Então procure temas que tenham uma causa social forte, que você possa defender aquilo, sabe? Vai facilitar na hora de você começar a escrever sua monografia. Você já, ali nas suas pesquisas, você já vai conseguir separar fontes pra poder citá-la dentro da monografia. Outra coisa que eu quase esqueci de falar, que é importante pra definir o tema do seu TFG também, é ser alguma coisa que você queira trabalhar depois. Por exemplo, eu quero fazer o condomínio residencial para idosos. Condomínio é uma parte que eu trabalharia, sabe? Que me chama atenção. Condomínio, residência, essa parte de pensar nas pessoas que vão morar ali mesmo e tal. Essa parte é bem interessante pra mim. E eu entrei na faculdade por isso, né? Então é uma coisa muito forte pra mim, que vai conseguir com que eu me mantenha no tema e depois eu posso trabalhar com isso. Então é uma coisa bem interessante. Um amigo meu vai fazer um Sesc, por exemplo, é algo que ele gosta, essas construções maiores, eu já percebi que ele gosta, sabe? E a professora fala, ah, você pode até vender o seu projeto depois. Isso é uma coisa muito legal também no TFG de arquitetura, pode acontecer de vender o projeto, entre outras coisas. Se você quiser saber como funciona o TFG, assim, o que tem que entregar e tudo mais, eu falo nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, então já assiste lá depois desse, tá? E comenta aqui se você tá passando por essa fase de escolher o tema do seu TFG, que com certeza eu vou querer saber. Também deixa o like nesse vídeo que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Já se inscreve se esse vídeo foi útil e pode ajudar outras pessoas que também estão passando por essa fase, já compartilha, tá bom? Um abraço e até mais!